Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como dar entrada na aposentadoria através da internet ou do seu celular. Vou mostrar aqui no computador, porém você pode fazer também pelo seu celular e através do navegador Chrome ou do aplicativo. Então vamos lá pessoal, o site que você precisa acessar é o meu.inss.gov.br ou você pode baixar o aplicativo no seu smartphone, meu.inss. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para ficar mais fácil para você. Então acessou o site aqui e você vai logar com a sua conta do site.gov. Praticamente todo mundo já conhece a conta.gov que é utilizada para acessar a maioria dos serviços do governo. Então se você não tem ainda, você pode criar agora uma conta.gov, é muito simples, basta preencher seus dados e você já consegue entrar. Então vou entrar aqui na conta Gov com CPF e senha. Se você não tiver ainda, você vai criar a sua conta. Loguei aqui na minha conta pessoal. A primeira coisa que você consegue visualizar é a simulação de aposentadoria. Se você ficar aqui no olhinho, ele vai mostrar para você aqui o seu tempo de contribuição e a sua idade. No meu caso eu tenho 8 anos e 6 meses de contribuição. Antes de você entrar com o pedido de aposentadoria, você consegue fazer a simulação e saber se você tem direito. Caso aqui na simulação você não tenha direito à sua aposentadoria, você vai precisar entrar com o recurso aí, arrumar um advogado ou algo do tipo e entrar com o recurso para você tentar a sua aposentadoria. Porém, aqui no site, se na simulação você tiver alguma possibilidade aqui na opção tenho direito, se tiver alguma opção aqui setada como sim, então você consegue dar a entrada, pedir aqui abaixo a aposentadoria e você vai conseguir fazer tudo isso através do seu computador ou do seu smartphone. Porém, se em todos os casos aqui você não tiver direito, você não consegue através da internet pessoal. Então aqui na minha simulação eu não tenho direito à aposentadoria. Se você tiver em algum desses casos aqui, por exemplo, aposentadoria por idade, você está fazendo aí para o seu pai, para o seu avô, para alguém, você está fazendo para alguém aí e consta que aposentadoria por idade já tem aqui o requisito de idade para aposentadoria, você consegue, vai aparecer aqui a opção sim tenho direito e você vai aqui abaixo na opção pedir aposentadoria. E aqui você vai selecionar qual tipo de aposentadoria que você vai dar entrada. Se você trabalhou toda a sua vida aí na zona rural, você vai selecionar aqui a opção aposentadoria por idade rural. E aqui vai pedir para você atualizar os seus dados e as informações como endereço, dados de contato e você vai ficar aqui em atualizar. Não vou fazer isso porque, é claro, não vou dar entrada na aposentadoria, até porque não tenho direito ainda. Vou retornar e mostrar para você as outras formas de aposentadoria. Vou clicar aqui em novo pedido, aposentadorias ICTC e peculio. Como falei para vocês, tem aqui a possibilidade de aposentadoria por idade rural. Aqui acima tem aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Aposentadoria por idade urbana. Se você sempre trabalhou aí na cidade, você teve registro na sua carteira de trabalho, você consegue dar entrada aqui pela aposentadoria por idade urbana. Caso seja por tempo de contribuição e não por idade, caso você tenha trabalhado aí, registrado e já atingiu aí os requisitos de tempo de contribuição. Por exemplo, se você trabalha autônomo e sempre contribuiu ali mensalmente, por exemplo, quem tem e-mail, ele sempre está contribuindo aí com o INSS. Então, se você já tem aí o tempo determinado de contribuição, não me lembro no momento qual é esse tempo, você pode selecionar essa opção de por tempo de contribuição. E aqui abaixo tem as opções de cancelar certidão de tempo de contribuição, certidão de tempo de contribuição e peculio. Então, são essas formas aqui. Basta você seguir o passo a passo, preencher os seus dados, confirmar o pedido e aguardar aí ir acompanhando o seu pedido até que ele seja aprovado. Você pode ver que aqui no início tem a opção de consultar pedidos. Então, você deu entrada na aposentadoria e você pode estar consultando aqui através da sua conta no site meu INSS. Então, é simplesmente isso, pessoal. No celular, da mesma forma, você vai seguir o mesmo passo a passo, vai verificar, fazer a simulação para saber se você tem direito e, em seguida, prosseguir com o seu pedido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva também para acompanhar os próximos vídeos do canal. Um grande abraço, até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho